Desde que assumiu a ERS-122, a empresa EGR vem prometendo melhorias no trecho Antônio Prado, Caxias do Sul. Ao lado disso, é a placa que está aqui na saída da cidade de Antônio Prado. Só que a realidade tem sido bem diferente. É o que a gente pode ver agora. O que a gente pode ver agora? O que a gente pode ver agora? Nós respondemos sim pela prefeitura de Antônio Prado e que a gente vem trabalhando já há vários meses, cobrando da EGR uma solução ou do Dair. Na semana passada, na sexta-feira, estivemos na EGR com o presidente Bertotto e ele tinha ficado de dar um retorno para o município de Antônio Prado, então, das várias vezes que nós cobramos o conserto desse trevo. Então, ele nos deu o retorno de que agora a EGR vai arrumar esse trevo. Então, a questão é o tempo melhorar. Ele vai pedir para que a empresa que está recapiando o trecho, ela venha arrumar o trevo de Antônio Prado. Então, essa foi a notícia que recebemos na sexta-feira do presidente da EGR em Porto Alegre. Novamente salientando, trevo da RS-122, a EGR promete melhorias até o pórtico ou somente no trevo? É no trevo até o pórtico, aí onde é a divisa do município, ali eles se comprometeram em arrumar. Em quanto tempo o senhor acredita que isso será feito, prefeito? Olha, vai depender da melhoria do tempo, porque nos últimos 15 dias só tivemos chuvas, né? Inclusive, a gente viu que, quando o tempo tem colaborado aí nos últimos dois meses, a EGR conseguiu com as empresas contratadas, que são um consórcio de empresas, que uma é a Congresso que começou da ponte, lá das Antas, consertando o palácio da Antônio Prado agora. E tem duas empresas que já fizeram de Caxias a Flores da Cunha o recapeamento. Então, se o tempo colaborar, nós vamos ter antes a estrada arrumada e também o trevo, né? Depende muito da situação do tempo agora, né? Mas tem um compromisso do presidente da EGR que vai arrumar o trevo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí